Bem, vamos ver aí, na China também, houve repercussão, a vitória de Millet. A China, que é hoje o maior parceiro comercial da Argentina, tanto que os economistas têm um novo termo para a Argentina, eles chamam de Argentina. Tal a dependência dos hermanos do dinheiro chinês. Ranielle Veloso, ao vivo, da China. Boa tarde, Amadeu, boa tarde a todos que nos acompanham direto da China. Bom, a China se manifestou hoje sobre a vitória do novo presidente eleito na Argentina, Javier Millet. Pequim disse que quer continuar a trabalhar com a Argentina em nome da amizade entre os dois países. As declarações foram emitidas pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, que afirmou que o desenvolvimento da relação China-Argentina a longo prazo é estratégica e muito importante. Gerou benefícios para os dois países e, por isso, nas últimas décadas, tem se tratado com igualdade e respeito. Além de que, na sua visão, a sociedade apoia o vínculo. A China é o segundo maior parceiro comercial da Argentina, só perde para o Brasil. Mas Millet disse que iria cortar relações com os países comunistas. Mao Ning falou que não sabe sobre a desistência da entrada da Argentina no bloco econômico BRICS, no qual estão Brasil e China, coisa que Millet especulou durante a campanha, além da saída do Mercosul. No ano passado, Millet disse que as pessoas na China não são livres. Foi quando o Pequim recomendou uma viagem de Millet ao país para que observasse a situação. Diferente do derrotado Sérgio Massa, ex-ministro da Economia, que visitou a China e expôs o desejo de continuidade das relações bilaterais com a China. Volto com vocês ao estúdio. Legenda Adriana Zanotto